A CIDADE NO BRASIL 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 A BLOSSOM FUGIU E O PIRCE TÁ EM CASA O QUE A GENTE FAZ? NÃO SE PREOCUPA EU E A LILA VAMOS AJUDAR TÁ BOM PRECISO QUE VOCÊS ACHEM A BLOSSOM ENQUANTO EU DISTRAIO O PIRCE ELE NÃO PODE SABER QUE ELA FUGIU SENÃO ELE NUNCA MAIS VAI CONFIAR EM MIM DEIXA COM A GENTE, POLY VAI, SUPER! OI, PIRCE! OI, PIRCE! OI, E TCHAU! EU ACHO! BEM VINDO DE VOLTA, MEU IRMÃO MAIS VELHO FAVORITO COMO FOI A VIAGEM? VAI TER QUE ME CONTAR CADA DETALHEZINHO FOI MUITO IRADO EU CONTO TUDO DEPOIS DEPOIS QUE EU DEU UM ABRAÇO BEM ESPETADO NA BLOSSOM AH! AH! DEIXA EU TE AJUDAR COM AS MALAS OPA! OH, NÃO! ACHO QUE VAI DEMORAR UM TEMPÃO PRA ARRUMAR ISSO PRONTINHO! VAI EU POR DIFO FAZER MINHA MALA COMO É QUE TÁ A BLOSSOM? AH! ÓTIMA! FOI TUDO ÓTIMO! ELA TÁ TIRANDO UMA SONEGA AGORA PORQUE EU CUIDEI TÃO BEM DELA QUE ELA TÁ CANSADA VOCÊ DEVERIA VER ELA DEPOIS AH! DEIXA EU ABRIR A PORTA PRA VOCÊ AH! NÃO! TÁ TRANCADA! QUE ESTRANHO AH! 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 ESA PORTA NEM TEM FECHADURA, POLY! BLOSSOM! EU CHEGUEI! EU FIZ UM PARQUE TEMÁTICO INFLÁVEL! VEM CÁ! EU TENHO QUE TE MOSTRAR ANTES QUE ELE DESINFLE! FEZ UM PARQUE INFLÁVEL? RADICAL! ÓTIMO! TÁ LÁ NO QUINTAL! VEM COMIGO! PRA BEM LONGE DAQUI! OI POLY! COMO TÁ A BUSCA PELA? BLOSSOM! NÃO ACHAMOS NADA AINDA! AS PISTAS EVAPORARAM! LITERALMENTE! O SOL SECOU AS MARCAS DE PATINHAS! MAS NÃO SE PREOCUPE! A GENTE TEM A NOSSA SUPER FAREJADORA A PITES! POLY! A GENTE PRECISA QUE PARE O PIRCY! DEIXA COMIGO! VALEU, SHANY E LILA! EU PEGUEI UM DOS SUÉTERES DA BLOSSOM! FEITO À MÃO DE CAXEMIR! O PIRCY AMA MESMO A BLOSSOM! TÁ RECONHECENDO O CHEIRO, PEATES? ISSO, PEATES! BOA GAROTA! PACHORRO QUENTE! OLHA AQUI O HAMBURGUER! COMPRE AQUI O SEU LANCHE FAVORITO! TADINHA DA BLOSSOM! DEVE TÁ TÃO ASSUSTADA SOZINHA! QUE FOI? ESSA BUSCA TÁ ME DANDO FOME! EU PRECISO TIRAR UMA FOTA AGORA! EU VOU POSTAR E MARCAR A MINHA AVÓ! PERA, CADE MEU CELULAR? AGORA MEUS BOLSOS ESTÃO CHEIOS DE CATCHUP! EU CAMECEI COM O TÍFico CATSELO PULA PULA. Mas aí eu decidi fazer uma metrópole pula-pula. Polly, isso é incrível! Deixa eu pegar a Blossom. Ela vai amar isso! Foi mal, Pierce. Espinhos e parques infláveis não se dão bem. Vamos lá, deixa eu te mostrar tudinho. Vai, põe a escola! Boa jogada! 18, 19, 20. Pronto ou não, lá vou eu! Ei, por que não tá se escondendo? Acho que eu vou pro meu quarto tirar uma soneca e ver como a Blossom tá. Não, pera! Ainda não! Ah, eu tenho que te mostrar todos os truques que eu consigo fazer no pula-pula. Vem! Ah, Polly, isso é tudo muito divertido e tal, mas eu tô tão cansado. Eu não dormi bem essas noites sem dar boa noite pra Blossom. Eu tô com saudade dela. Sei que sentiu falta da Blossom, mas eu senti de você. Ah, não vai. Você me deixou aqui pra viajar e vai me deixar pra ir pra faculdade. Blossom, por favor. Eu tenho tanta coisa pra te mostrar. Tá bom, tá bom. Vai, eu fico. Só não precisa ficar tão estranha. O que mais você quer me mostrar? Ah, eu já... Te mostrei o campo de futebol? Com licença, senhora. Você viu por acaso um ouriço por aqui? Não. E você, viu meu celular? Não vi, desculpa. A coitadinha deve estar se escondendo, mas vai vir correndo atrás desses petiscos deliciosos. Ah, então. Alguém concorda que eles são gostosos. A coitadinha deve estar se escondendo, mas vai vir correndo atrás dos petiscos. Se tá cansado, é só fazer um lanchinho. Melancia? Salgadinhos? Sorvete? Chilli? Eu sei o que você não vai negar. Charcutaria. Charcuta o quê? Uma forma artística de colocar frios e queijos. Que você serve com palitinhos pra piscar. Opa! Aff, valeu, Polly. Mas eu vou ver a Blossom agora. Espera! Não! Você não pode! Como assim eu não posso? Eu... eu... Deixei a Blossom escapar. Você o quê? Eu sinto muito. A Chani e a Lila estão procurando por ela, mas elas ainda não encontraram. Eu não acredito nisso. A Blossom foi o primeiro bichinho que eu cuidei sozinho. Eu lembro quando eu adotei a Blossom no abrigo. A primeira vez que eu a segurei e ela se aninhou na minha mão, eu sabia que a gente seria amigos pra sempre. A Blossom tava comigo em todos os momentos. O primeiro filme de terror, meu primeiro fim de namoro. Eu aprendi a tricotar por ela. Eu devia ter levado ela na viagem comigo. Olha, eu... eu... Olha, eu confiei em você. Eu sei. Eu sinto muito, Pierce. Ela deve estar longe agora. Se nem o canto do ouriço funcionou pra trazer ela de volta. O canto do ouriço? Você sabe. Aquela música que eu canto e danço toda vez que a Blossom some. Ela sempre volta correndo com a música. Eu deixei tudo escrito nos manuais. Eu até desenhei diagramas. Talvez eu deva ter pulado essa página. Ou esse fichário. Mas se você ainda não tentou fazer o canto do ouriço, então ainda dá pra fazer ela voltar. Tem razão. A gente consegue. Vai, Super! Blossom! 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 Achei meu celular! Blossom! O que é isso? Olha! É a Blossom! Blossom! Ah, eu senti tanto. Sua falta me afugir no espinhito. Que bom te ver de novo, Blossom. Pronto. Tudo certo. Clarabóias são desnecessárias, né? Pierce, eu sinto muito por ter perdido a Blossom. E por ter escondido isso de você. Eu deveria ter te dito. A gente te perdoa. Parece que você e a Blossom se divertiram muito enquanto eu tava fora. Acho que vocês vão se dar bem enquanto eu estiver na faculdade. Eu tô feliz que ela voltou. Mas o que será que ela fez o dia todo? Ah! Olha, o Austin acabou de mandar um vídeo viral. Essa é a Blossom? Tipo... 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 Tipo afinal de deiração...